O domingo, em Penalva do Castelo, esteve preenchido pela Feira da Maçã de Bravo de Esmolvo. O presidente da Câmara, Francisco Carvalho, explicou que, apesar de ser um ano de fraca produção, o evento bateu o recorde de visitantes. E hoje deram entrada aqui neste sítio, aqui no parque de Santo Elfonso, desta fraqueza de Esmolvo, onde se celebra sempre aqui a Feira da Maçã de Bravo de Esmolvo. A população de Penalva do Castelo também aderiu e estamos aqui, embora seja um ano de fraca produção, mas o que é preciso é elevá-los e elevá-los para cima, não os deixar morrer. O senhor vice-presidente do turismo no centro, o doutor Jorge Oren, para o ano será melhor, portanto, o que é preciso é que eles acreditem que cada vez vai ser melhor. Com dificuldades na produção devido às condições meteorológicas, o presidente refere que o município está lado a lado com os produtores para os ajudar. Eu estou junto com eles, serei um interlocutor junto do governo e, naturalmente, podem contar com o município, pelo menos em ajudá-los a solicitar os apoios e encaminhá-los. É isso que nós temos aqui para isso e, naturalmente, eles podem contar connosco. Francisco Carvalho adora o produto e defende que a Maçã Bravo de Esmolvo cura muitos maus. Tem um aroma e um sabor inconfundível. Quem come uma sã Bravo de Esmolvo por dia, evita muita despesa nas farmácias, porque ela tem um efeito curativo fora do normal. Ela cura vários maus, cuida da nossa saúde. Além disso, tem este sabor característico e este aroma inconfundível. Ela, ninguém consegue esconder que ela evidencia-se que se você meter uma maçã no carro e que se quiser ocultar alguém que não vai lá, ela diz, eu estou aqui por cheio. O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, congratulou a Câmara e os próprios produtores na promoção de um produto da terra. É um facto sim, mas é um facto também que nas câmaras municipais há muito que trabalham nas feiras. Trabalhando com a promoção dos seus produtos. E aqui embora a Penalva do Castelo agarrou, digamos, na sua maçã, naquela que é mais característica. E há uma ajuda importante a todos os produtores. No sentido, no sentido, no lado da certificação e também daquilo que é comercialização. E sempre o nosso cuidado municipal, mas as soluções têm que ser encontradas pelas próprias pessoas que estão no terreno. E essas sim, essas sabem muito mais que aqueles que aqui vêm. E este território é um território que tem gostado muito, tem um batido, digamos, um bocadinho, estes conceitos aqui à volta. Uns mais no queijo, outros mais na maçã. Mas todos eles a procuram, digamos, da sua especificação e com essa especificação a sua identidade. Alberto José, um dos produtores da maçã, explica que a produção diminuiu cerca de 50%. E isso motivou ao aumento dos custos. Foi afetado em cerca de 50%. Há uma diminuição de produção de 50%. A qualidade é mais ou menos idêntica, mas a produção é muito menor. Aumenta os custos de produção. A maçã teve que ser podada, teve que ser curada, exatamente como se tivesse a árvore carregada de frutos. E não está, não é? Portanto, aumenta um pouco o preço final de venda. Eu tenho três calibres de maçã. Tenho uma graúda, que é certificada, 10 euros a caixa. Tenho uma também graúda, mas não certificada, em caixa diferente, 7,5. E tenho outra, mais miúda, que leva mais maçãs a caixa, também vende a 7,5. O ano passado vendia-se esta aqui, portanto, a graúda a 7,5, 8 euros. Por fim, vendia 7,5. E este ano tu a obtiveres. E desta aqui vendia a 6 e agora tu a obtiveres 7,5. No ano passado, cada caixa de maçã era 1,5 euro mais barata. A 21ª Feira da Maçã Bravo de Esmolfe prolongou-se durante o dia com um programa variado de música, cultura e iguarias tradicionais.